Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E se você relembra aí de 2020, um dos maiores motivos do Cyberpunk 2077 ser tão criticado era a mentira nas versões base dos consoles de Playstation 4, que a princípio seria algo que funcionaria normal e era algo extremamente injogável. Inclusive era algo dito até pela CD Projekt, que seria um projeto bom, tanto ali em gameplay, tanto quanto na questão tecnológica por causa da engine do jogo. E acontece que foi passando os anos, a CD foi tentando arrumar a versão de Playstation 4 e Xbox One, que são as piores versões do jogo, e chegamos agora, a gente recebeu a atualização 1.6 do jogo, que basicamente é o último patch oficial do Cyberpunk no Playstation 4 e no Xbox One, ou seja, o patch da versão, da última versão, que vai lançar para os consoles da antiga geração. E com base nisso, eu joguei algumas horas para ver se essa versão melhorou muito, porque a última vez que eu testei o Cyberpunk no Playstation 4 foi em meados de março ou abril, lá de 2021, foram 4 meses depois, ali 5 meses, após alguns patches do lançamento do Cyberpunk 2077. E o estado era ainda muito deplorável. Mas será que o jogo melhorou? Porque o Cyberpunk agora entrou em uma alta absurda. E eu sei que muita gente que ainda possui os consoles da geração passada, estão naquela dúvida, será que vale a pena eu jogar? Eu ainda não tenho, eu vou gastar um dinheiro nisso. Será que vale a pena? Será que tá melhor? E hoje a gente vai tirar essa dúvida e eu vou demistificar e você vai colocar na balança se o negócio ainda tá bom ou ainda está ruim, beleza? Então a gente começa o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos falar disso aqui. Bem, a versão ali de Cyberpunk 2077 nos consoles, eu confesso que deu uma boa melhoria em relação ao que eu tinha jogado lá no início de 2021. Era algo extremamente injogável, lagado, problemático e bugado. E muitas coisas melhoraram e coisas que eram básicas que eu criticava que me incomodavam muito no Cyberpunk lá de 2021 na versão de PlayStation 4. Uma dessas coisas, por exemplo, era o fato de quando você mudava de primeira pessoa quando você estava dirigindo, pra você alternar de terceira pessoa, às vezes levava 30 segundos, você ficava apertando o botão, o negócio não alternava de primeira pessoa pra terceira pessoa, demorava muito tempo, mas muito tempo mesmo. E isso foi corrigido, hoje é instantâneo, você aperta o botão, alterna de primeira pra terceira pessoa. Outra crítica que persiste de certa forma que eu tinha na época, é que pra abrir o mapa era algo muito, mas muito lento mesmo. Ainda está um pouco lento e quando você se movimenta muito do mapa, e você vai abrir o mapa lá na frente, o mapa demora alguns segundinhos pra carregar. Não chega aos pés do que era antigamente, mas demora bastante a carregar ainda assim o mapa. Uma das coisas que eu percebi que melhorou muito no jogo, é em relação àqueles NPCs bugados. Lembra? Que virou tipo meme. Os NPCs não terem nenhum tipo de textura. Então, acontecia muito comum no Cyberpunk, tipo, tinha um NPC um pouco mais ao longe, se você corresse até ele, você olhasse pra ele, ele estava com aquela textura não finalizada, totalmente bugado, quadradão. Isso melhorou em relação agora ao jogo, e eu não vi isso acontecer da forma que acontecia antes. Aconteceu? Aconteceu, mas não da forma que era normal. Você estava andando pela cidade, você às vezes olhava pro lado, um NPC estava bugado daquela forma, acontecia. E agora não, agora realmente está funcionando. Outra coisa que eu percebi é que a otimização melhorou também bastante. Em várias partes do jogo, você não tem lags constantes, ou lags bizarros, como tinha antigamente. Às vezes tem áreas pouco movimentadas, era alagado. Agora, melhorou, de certa forma. Eu percebi que a gente teve um downgrade gráfico, pelo menos se não me falha a memória, em relação àquela época. O cenário de fundo, por exemplo, ficou mais, parece que está meio aquarela de embaçado, e você vê muito popinho na tela. Muita coisa vai aparecendo na tela, como às vezes placa perto das pistas, ou placa em prédios, pedaços de coisas de prédio, elas brotam na sua tela, carregando. Eles têm até uma transição disso, que dá uma melhoradinha, né? Você vê o negócio surgindo, mas com uma transiçãozinha diferente, não um negócio que pisca na sua tela. Mas acontece, e você consegue observar, sim, alguma dessas coisas acontecendo na tela. Com base no como foi o desenvolvimento, isso era meio que inevitável, você ter que sacrificar algumas coisas, algumas atualizações na tela, para você poder manter a qualidade gráfica, né? Porque o jogo foi desenvolvido mais no PC, para depois tentar colocar nas versões de console, o que ao invés de começar por baixo, eles começaram por cima e tentaram adaptar para baixo, o que acabou causando esse pequeno caos aí no jogo. Porém, em algumas áreas mais movimentadas do jogo, eu senti quedas de FPS, sim. Quedas de FPS que eu senti mais ou menos que pode ter caído para uns 25 FPS, por exemplo, principalmente quando eu estava no carro ali, tinha uma área com bastante veículos e de dia. Aconteceram essas quedas de FPS que você sente, mas em compensação com a experiência que eu tive no passado, isso aqui é bem tranquilo até, mas não deixa de ser um probleminha, né? Mas você deve estar curioso em relação aos bugs bizarros do PlayStation 4. E eu devo dizer que sim, os bugs diminuíram, porém com várias aspas, porque eu joguei isso aqui, né? Por umas duas, três horas, fiz algumas missõezinhas, passei pela cidade, e tem bug bizarro. E não é negócio que você tem que forçar, eles acontecem, e acontecem de uma forma nojenta, bizarra, e não dá, velho. É muito tosco. Principalmente quando você está andando, você está de veículo, você para numa parte, e você chega, tem às vezes NPCs ou inimigos, eles às vezes não carregaram, e do nada eles carregam na tela. Ou casos piores, em que eu cheguei, por exemplo, numa área, e a área nada tinha carregado, e meu boneco conseguia entrar na caçamba de lixo. Depois que essa área carregou, meu boneco foi lançado ao longe, e aí apareceu um monte de inimigo na tela que não tinha ali. Um negócio totalmente grotesco, e horrível de feio. Fora isso, no combate, quando tem um pouco mais de inimigo, o negócio, mano, o negócio vira de cabeça para baixo. O jogo não sabe lidar quando tem muito inimigo. Quando você já tem um combate simples, que foram com 3, 4 inimigos, aconteceu isso. Quando eu fui combater um grupo de inimigos que tinha polícia atrás de mim, mano, o jogo não sabia lidar não, mano. Quando tinha inimigos, e ainda assim, polícia atrás de mim, aí o jogo não sabia lidar, mano. O jogo se perdia completamente. O FPS caiu para uns 20 FPS, e as coisas nada carregavam direito. Alguns inimigos não carregavam, alguns inimigos quando carregavam, carregavam daquela forma bugada como tinha antigamente. E começou a bugar o próprio combate. Por exemplo, eu trocava para a katana, e não aparecia a minha mão, só aparecia a katana flutuando na tela. Ou quando você se curava, aparecia só o negocinho de cura, sem a mão do personagem. E depois do nada, a minha mão carregava. Também eu estava usando aquela corda, que você enfrentava os inimigos, e quando eu trocava para aquilo, a corda demorava muito a aparecer. Parecia que eu não tinha trocado para arma nenhuma. E eu ficava, pô, será que eu estou na corda? Será que eu, sei lá, desequipei a arma, né? Você aperta o triângulo das vezes. Você guarda a arma. Mas a mira mudava. Então eu falei, pô, eu estou com a corda na mão, mas não carregava a mão com a corda. Às vezes aconteceu de mira desaparecer. Nossa, era um negócio extremamente caótico, bugado. E quando você está na rapidez do cenário ali, da luta, você quer rapidez para trocar. Você quer saber o que está acontecendo, e você não consegue saber o que está acontecendo direito. Seja pelos FPS caindo, seja por nada estar carregando das suas armas ou da sua mão. Está um algo totalmente estranho. E inclusive eu percebi que correndo, quando eu troco de arma correndo, a arma perde a animação de ficar balançando quando você está correndo. Ela fica, tipo, travada, assim. E depois que carrega a animação. É um negócio bizarro e horrível. Horroroso. Para mim, né, a experiência do combate, quando eu estava andando pelo mundo, estava até que ok. Eu estava até falando, pô, o jogo deu uma melhorada. Mas quando eu entrei no combate, eu vi o que era a versão de PS4 antiga. Ainda é algo extremamente problemático. E se você for jogar nas dificuldades mais altas, provavelmente, você vai passar muito estresse com os lags, com os bugs, porque o jogo não consegue carregar as coisas direito. Então, é insano. É muito louco isso aqui. Ainda acontece com o jogo. E essa é a última versão que o PS4 vai receber. Então, esse vai ser o jogo agora para sempre. É isso. É o Cyberpunk da geração passada para sempre. Fora isso, também, eu tive alguns bugs de áudio, como, por exemplo, você bater com a katana e o som só sair depois, porque, sei lá, o jogo está lagado, está carregando tudo. Imagina isso. Em missões, tem missões que tem mais inimigos. Eu acredito que isso atrapalha. E bem, né, para mim, o combate é uma das coisas principais. E se o combate está sendo atrapalhado pela otimização do jogo, é óbvio que isso vai atrapalhar e muito na sua gameplay. E você vai, se você fosse forçar a jogar o jogo na versão de PlayStation 4, você vai ter que jogar com uma mente muito paciente, com tolerância e não tendo um olho tanto crítico para as coisas que vão acontecendo. Aí, talvez, dê para você se divertir. Mas, se você não tem o Cyberpunk ainda, se você conseguir ele por 30, 40 reais, que às vezes você consegue achar até em mídia física, vai lá, mano. Dá para você testar pelo preço que você vai pagar. Você não vai receber um produto muito bom, mas você não pagou caro por ele. Mas, não recomendo você comprar um negócio sem estar em promoção, mano. Acima de 70 reais, isso aqui, para mim, é muito caro e não vale a pena porque o PlayStation 4 está entregando essa versão. No Xbox, eu acredito que seja a mesma coisa, se bobear um pouco pior ainda, porque o Xbox é fat, ele é um pouco pior que o PlayStation 4, então ainda deve ser uma experiência pior ainda. Então, se você tem o fatzão, o slimzão, você vai passar por esse tipo de problema, você vai ter momentos problemáticos dentro do jogo. esse aqui é mais para falar. Em questão ao passado, ao passado era uma versão lixosa, hoje é uma versão ruim, eu posso definir dessa forma, não chega a ser ainda uma versão boa, é uma versão ruim. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo, um beijo, e tchau! Tchau!